Ahn... well, é... I don't know... Ai, como é que é aquela palavra mesmo? Nossa! Ih! Deu branco! Você já passou por essa situação? Então assiste esse vídeo que eu vou te ajudar com três truques pra você gravar vocabulário com muito mais eficiência. Hello, sobrinhos e sobrinhas fofurinhas da Titia! Titia fez um post no blog ontem que fala sobre esse assunto especificamente, sobre os três truques pra você guardar vocabulário com mais eficiência, mas como tiveram tantos pedidos, eu resolvi transformar este post em um vídeo. Se você quiser ver o post completo, dá uma olhadinha aqui, vou deixar um link aqui na descrição. Mas antes de mais nada, dezembrão, chegando a época de Natal e eu vou te dar um presente. Dá uma passadinha lá no site pra baixar o seu e-book totalmente gratuito, com várias dicas pra você que quer aprender inglês online sozinho. Então dá uma olhadinha, vou deixar um link aqui também pra você, lá na descrição. Já corre lá e baixa o seu presentão da tia de Natal pra você. Bom, gente, por que que é tão importante, principalmente no começo, você armazenar vocabulário? Agora presta atenção. Armazenar vocabulário não significa que você vai decorar listas e listas e listas e listas de vocabulário imensas que talvez não sirvam pra você. Exemplo, eu sempre falo pros meus alunos, aprenda por relevância. Você é um chefe de cozinha? Legal você aprender instrumentos de cozinha, aprender sobre os tipos de alimento, aprender tipos de vegetais. Ok, perfeito, porque você vai usar esse vocabulário de alguma maneira na sua profissão ou em algum momento da sua vida. Agora, se você não pretende ser um chefe de cozinha, você é médico, por exemplo, você deveria aprender primeiramente, primariamente, vocabulários e expressões que têm a ver com a sua linha de uso, principalmente. Então, esse é o vocabulário que você tem que seguir e aprender antes. Não adianta você só ficar acumulando um monte de conhecimento se você não for usar. Então, nós vamos falar aí das dicas e truques de como que você vai fazer pra armazenar esse vocabulário e ele ficar num lugar no seu cérebro aonde fica um pouco mais fácil, aonde os caminhos neurológicos vão ficar mais rápidos pra você lembrar. Então, o que que acontece? Deixa eu explicar uma coisa pra você, pra você entender. O nosso cérebro, ele armazena as informações de maneira muito desordenada se você não der um comando correto, certo? O que que acontece, por exemplo? Vamos imaginar um computador, né? Você vai baixando coisa da internet, vai aparecendo lá na sua área de transferência ou de downloads. Aí vai ficando aquela bagunça. Aí você baixa um PDF, baixa um vídeo, baixa uma foto e aí ele vai aguardando de qualquer jeito. Pra você achar esses documentos depois, se você tiver com uma pasta de transferência muito lotada não vai ficar mais complicado? Então, como que você faz pra achar isso depois? Você vai guardando pastinhas. Eu tenho uma pastinha, por exemplo, na minha área de transferência só com os PDFs. Uma pastinha só com os vídeos que eu baixei. Uma pastinha só com os posts que eu quero colocar no blog. Então, eu vou organizando de uma maneira que fica muito mais fácil. E o nosso cérebro, ele usa também esse mesmo princípio. Então, vamos pensar que o princípio pra você lembrar das coisas com mais facilidade é a organização. Como é que você vai criar essas pastinhas? Como é que você vai organizar essas informações aqui na sua cabeça? Em que pastinha você vai guardar pra que fique mais fácil e você tenha mais agilidade na hora de lembrar e não ficar com aquela cara de... É... É... Ai, como é que fala isso mesmo? Porque é uma sensação até de pânico que dá na gente. E aí, muitas vezes, o que que acontece? Você desiste da conversa porque você não consegue lembrar da expressão ou da palavra. E aí, é o momento onde a gente se frustra, onde a gente se constrange. E, muitas vezes, onde a gente minimiza a nossa prática. E tudo que a gente precisa pra falar inglês é de prática. Então, vamos às dicas. Então, vamos lá. A dica número 1 pra que você lembre do vocabulário com mais eficiência é a seguinte. Sempre que for possível, você anote o vocabulário. Você pode anotar. Não é que você não pode anotar. Mas, sempre que possível, anote esse vocabulário em figuras. O que que eu tô querendo dizer com isso? O seu cérebro, de um terço do seu cérebro, ele é devoto, devoted to visual streaming. Ele é devotado, ele é dedicado para memórias visuais, tá? Então, pensa nisso. Você tem muito mais poder quando você tem uma figura. A gente não fala que uma imagem vale mil palavras. E ela vale mesmo. Então, vai te ajudar muito se você puder armazenar o vocabulário, guardar o vocabulário, fazendo desenhos. Ou até, se você fizer um vocabulário no seu computador, procurando imagens no Google Images. Então, toda vez que você fizer isso, você tá, primeiro, ajudando o seu cérebro a pensar em inglês. Porque você não tá usando uma tradução como referência, né? E também vai ficar muito mais fácil de achar. Porque as memórias visuais, em termos de sinapse, em termos de redes sinápticas, elas são mais fortes. O cérebro presta mais atenção em memórias visuais do que em memórias de outro tipo. Não que anotar não seja visual, mas é uma memória desse tamanho, se você for comparar com uma memória que tem uma figura. Então, toda vez que você puder fazer isso, anote com figura. Um lugar onde você pode fazer isso com bastante eficiência, inclusive com figuras, é num aplicativo que se chama Quizlet. Quizlet. Lá você pode fazer um banco de imagens junto com a palavra, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Agora, vamos pra dica número 2. A dica número 2 é R-P-D-U. R-P-D-U. Primeira de todas. Read. Olhou, li a frase ou li o vocabulário novo. P de pronounce it. Pronounce. Então, não sei como pronuncia. Procura lá no Google como que pronuncia aquela palavra e vai pronunciando. Repete. Repete até pra você guardar esse som e ter uma memória auditiva junto com a memória visual, que é a dica, a primeira dica que é aumentar a sua capacidade de memorização usando figuras. A terceira letra aqui, D, é de define. Defina na sua cabeça o que é. Você pode usar uma figura ou até uma explicação ou um exemplo em inglês mesmo. Isso também vai te ajudar bastante na eficiência. Procura evitar o português o máximo que você conseguir. E a última letrinha aí é o U de use it. Use it. E essa é a dica mais importante de todas. Não adianta você fazer tudo isso e você não usar pra nada aquele vocabulário. Então, começa a usar. Faz três, quatro, cinco frases diferentes. Grava cinco frases diferentes usando aquele vocabulário ou aquela expressão. Isso sim vai ajudar o seu cérebro a armazenar e criar mais fiapinhos nas suas sinapses. Mais eletricidade nas suas sinapses pra você ter um caminho neurológico menor a percorrer quando você precisar usar essa palavra novamente. E a dica número três, que é uma dica importantíssima, é contextualize. Mas como é que eu faço pra usar essa palavra? É uma palavra, por exemplo, a palavra deal. É uma palavra importante que a gente usa pra vários contextos diferentes. Então, deal pode ser uma negociação. Deal pode significar combinado. Então, como é que eu posso usar em contexto? Eu não vou pensar só na palavra deal, significa acordo. Poxa, como é que eu posso falar? Pô, então a gente tem um acordo. That's a deal. That's a deal. Olha, vamos sair amanhã pra jantar? Pô, combinado. Deal. Deal. Só uso ela, um ponto de exclamação. Então, se você começar a contextualizar as palavras, primeiro, isso vai te dar muito mais poder, porque uma palavra, às vezes, pode ser usada em vários contextos diferentes, com significados diferentes. Então, isso vai te dar muito poder. E segundo, que você tá fazendo o conceito que eu expliquei aqui na dica número dois, que é usar. Você está usando aquilo que você acabou de aprender. Então, vai te ajudar muito mais na hora de lembrar esse vocabulário. Ele tá armazenado numa pastinha mais organizada, num lugar um pouco mais organizado e mais próximo da sua consciência, pra você lembrar na hora que você precisar. Eu espero, de coração, ter te ajudado com essas dicas. E se eu te ajudei, tá na hora de você me dar aquele joinha, aquele bem esperto. Tira a mão do bolso, me dá um joinha. Já se inscreve no canal. Titi está aqui, rumo ao meio milhão de inscritos. E eu vou fazer um vídeo super legal, muito bacana, com a sua participação, quando chegar lá nos 500 mil inscritos. E se você quer saber muito mais sobre memorização, lá na minha plataforma de cursos online tem um curso completo de memorização, mais todos os cursos da Titi, é do básico ao avançado. E ainda uma coleção novinha, que tá entrando toda em English for you to practice. Um beijo. Bye, bye. Te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho